Representando aqui uma nação de torcedores do nosso querido Davi na gravação do DVD de Nathson. A esposa aqui, a Manny, subiu no palco agora. Que momento bacana, né, de Nathson, convidar você, você subir no palco, cantar a música predileta do nosso Davi, né, Manny? Foi maravilhoso, né? Um prazer. Eu nunca pensei na minha vida toda que poderia estar em um palco com a gravação de um DVD, foi muito especial. Ah, assim, o nosso querido Davi, né, seu marido, tá lá na casa e a gente acha que só a vida dele muda, mas é impressionante como muda a vida de todo mundo da família que tá aqui do lado de fora. No seu caso, então, eu imagino, quer dizer, eu imagino não, né, a gente acha que imagina o que é a modificação na vida do que tá acontecendo. Muda tudo, né, não tem nem como mensurar essa mudança, porque eu tento conciliar a barraca, né, porque eu ainda acordo 5 horas da manhã, vou pra barraca. E eu acho isso de uma dignidade, Manny, porque outra pessoa já poderia ter jogado isso pro alto, né, mas você tá ali, ó, mostrando, né, a profissional que você é, o amor que você tem pelo que você faz. Isso. Continuo ainda com minha rotina diária, né, e tenho que conciliar com as entrevistas, com as gravações. Sim, porque o assédio agora é daquele jeito. Tirou um ponte lá, a barraquinha, você vai lá que dia. Que maravilha, eu quero ir já essa semana. Tu é calabresa, tu é calabresa, tu é calabresa, tu é calabresa, tu é calabresa. Eu falei pra ela, na verdade, ontem eu falei pra mim, meu parceiro, eu falei assim, ó, eu quero fazer um show especial na cidade de Davi, lá em Cajazeiro, né, que vocês moram lá, né. Salvador, quero fazer um show especial em Salvador, comemorar a vitória dele, vai acontecer, se Deus quiser, hein. Vamos comemorar juntos, velho. Depois que esse homem sair, independente se vai estar levando aí o grande prêmio, se vai sair, ser o primeiro, o segundo, o terceiro, vai sair antes. Estamos na torcida pra ser o grande campeão, lógico, mas independente aí do título, né, do que ele levar do BBB. O que é que você já tá imaginando, né, de você com ele, projetos futuros? Eu vou esperar a Davi sair, né, pra ter o resultado, se for campeão ou não. Ele já está ali, ele já é campeão, por chegar onde ele chegou, a vida dele de luta, de batalha, ele sempre trabalhou muito cedo, então tá ali, ele já é um campeão. É quando ele sai, a gente vai sentar pra conversar aí, né, o que é que vai... O que pode acontecer, né. É, que o futuro só a Deus pertence, né. Agora ele já deixou vários, várias declarações, né, de amor, de carinho, de cumplicidade que ele tem por você. Nossa relação é isso, de cumplicidade, né. Vocês se conheceram como? Ele era um dos meus clientes lá na barraca. Ele servia no hospital e a barraca fica quase em frente ao hospital. O hospital que eu nasci, o hospital que minha mãe trabalhou. E aí, como eu vendo, esqueço de cobrar, ele foi pro portão, com cartão, mãe, mãe. Aí eu olhei ele diferente, falei, um gatinho. Aí mandei recado de um amigo em comum da gente, perguntando, era Brito o nome de guerra dele? Brito, minha namorada, aí Carlos falou assim, eu vou lá perguntar, mãe. Quando perguntou, no mesmo momento, Davi foi pro portão, viu, Davi é de atitude. Mãe, você quer falar comigo? A gente tá vendo. Mãe, você quer falar comigo? E eu toda vermelha, depois eu falo com você. E ele brinca que eu fui parecendo um tomate vermelha. Aí ele falou, meu celular quebrou, depois conversamos. Falei, tá, e começa assim a paquera, mas eu que paquerei ele, viu, gente? É de atitude também. Ele é de atitude, mas ela também é. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada a você, Léo. É um prazer estar falando com você. Igualmente, que você tem um 2024 agora incrível. Que coisas maravilhosas aconteçam na sua vida. A gente tava conversando aqui nos bastidores, que ela igualmente não acompanha o programa. Quer dizer, eu não acompanho. Aí ela meio que confideiou também, Léo, eu não consigo acompanhar. Eu não acompanho, porque às vezes rola tanta discórdia, tanta briga, né? Tanta coisa assim, pesada, que eu acho que não faz bem, né? A rotina também de trabalho. A rotina de trabalho, né? Mas a gente acaba acompanhando os cortes, as coisas nas redes sociais, que não tem como você fugir do assunto. E o pessoal me atualiza lá na barraca, né? Vai lá, você viu isso, você viu aquilo, eu digo, não, cadê? Pega o celular. O que não falta, minha gente, é gente pra trazer informação, né? Pra fazer o leve trás, né, meu povo? Beijo, Manny. Beijo. No Pida é diferente, no Pida é mais gostoso. Mais gostoso, ui. Mais gostoso, ui.